Salve, salve meus queridos, é o Santanão por aqui, espero que esteja tudo bem com vocês, e a gente vai começar mais uma gameplay, jogo novo Age of Mythology, jogo que está sendo lançado, Day One Game Pass, essa versão We Told é um remake, um remasse da versão clássica, vou confessar para vocês que nunca botei um dedo no Age of Mythology, na época do Age of Mythology eu jogava o Age of Empires um pouco, tinha o Command Conquer também na época, mas Age of Mythology eu nunca joguei, rapaziada, então vai ser aqui uma experiência de alguém que nunca jogou Age of Mythology, beleza? Este jogo aí, rapaziada, está sendo lançado Day One Game Pass, quem tem o Game Pass dá para jogar pelo Game Pass, e quem não tem, tem na Steam, né? Na Steam também está sendo lançado, para ir fazer o teste, vamos começar pelo tutorial, ver se eu acho o tutorial aqui, até porque eu não conheço o jogo, né? Então vou fazer um tutorial, aqui tem um tutorialzinho, e galera, antes de começar, quem puder deixar aquela inscriçãozinha, rapaziada, a gente está com a nossa meta de mil inscritos, a gente está com 930 e poucos, essa meta de mil inscritos é para pegar a segunda parte da parceria com o YouTube, que vai ser bem importante mesmo para o canal, que melhore um pouquinho o retorno financeiro, não vai ser muito, mas vai melhorar e vai dar para a gente ter um nó cheio de como é que vai ficar o canal, beleza? Como que eu puder deixar aquela inscriçãozinha, pô, vai ajudar muito, quem não puder, deixar aquele like também ajuda aí a gente de jogar mais o canal, beleza? Bora começar o tutorialzinho, produção cinemática do tutorial, vamos ver, vamos ver. Será que ele é dublado esse jogo? Vamos ver o que é isso aqui. Aprenda o básico. Ah, putz, será que vai ser só em vídeo? Acho que eu queria ver, eu queria na prática, né? Agora que eu entendi a introdução cinemática. Vamos ver. Eu acho que eu queria aprender na prática já direto, né? Eu li, mas não compreendi, tá ligado? Page of Mythology é um jogo de... Ó, dubladinho. ...monstros, exércitos poderosos e feitos épicos. Lidere sua cultura pelas eras. Desde a origem humilde em sua aldeia, as poderosas cidadelas protegidas pelo poder dos deuses. Derrubem as muralhas de Troia. Ali. Batalhe contra gigantes nos desertos de neve em Midgard. E enfrente exércitos de alubitas nas areias mudadistas do Egito. Como um sinal de apreciação, algum dia os deuses podem te recompensar, compoderizar vassaladores no Age of Mythology. Caramba! Boas-vindas à sua primeira aventura em Age of Mythology Retoad. Nosso herói Arpuntus enviou um grupo para encontrar Teres, o Senhor da Guerra, mas eles foram encurralados pelos inimigos. É preciso resgatá-los. Socorro! Galera, eu ativei... Eu botei os gráficos ali tudo no máximo. O ponto de verificação. Eu botei os gráficos tudo no máximo. Parece que tem ray tracing tudo, mas... Estou achando que não vai sustentar não. Não vai... Vamos ver. Né. Ah, legalzinho, legalzinho. Agora eu entendi. Tem toda uma cinemática, todo um filmezinho aqui. Será que ele recupera a Life, é isso? Os Arpuntus podem derrotar unidades mitológicas, como o Minotauro. Tá. É, bem parecido com o Age mesmo. Eu não gostei que eu... Deixa eu ver aqui. Já me ajeitei aqui. A parte de controle da câmera é no direcional, né? Eu queria controlar pelo WSD, mas não tem problema. Né. Né. Opa. Volume. Esto. O jogo tá bonitão, hein, cara? Só que eu não... Ou... Uma mantícora observa a estrada pelas falésias. Mantícora, cara. Faz esse tempo que eu não escuto esse nome, mantícora. Os heróis só atacam o que está ao seu alcance. Pois é. Os heróis te abençoam com o seu poder de Deus, o raio. Ah. Se ele sonha o raio... Ah, tá. Próximo aqui. Olha só que legal. Existem muitos deuses em Age of Mythology. Cada um com seus próprios poderes divinos. O grupo de batedores, rápido, envie seus heróis para ajudar. No movimento de ataque, as unidades lutam contra os inimigos ao longo do caminho. Desenvolvido. Desmai. Caloche. Eu não preciso... Opa. Desenvolvido. Acho que eu não preciso ficar clicando, né? Ele meio que... Vai indo automático igual no eixo. Resgatou seus homens. O exército de Arcanthus encontrou a base de Teres. Viaje pela estrada para unir forças. Leger. Malista. Unidade mitológica. Né? A base de Teres está logo à frente. Derrote os soldados que guardam os portões. Próximo aqui. Caloche. Eu deveria ter dividido os caras, né? Mas vou botar para quebrar tudo, né? Desmai, desmai. Desmai. Os deuses abençoaram você com o meteoro. Este poder de deus destrutivo faz meteoros flamejantes caírem do céu. Vamos lá. Caramba. Caraca, aí sim, hein? Ixi, já... Aí avacalhou, né? É, eu ia abrir o portão agora? Eis o poder dos deuses. A base inimiga está em ruínas. Agora, destrua o que sobrou dela. Eu queria... Usar aquele raio de novo. Destrói o portão para nós aí. Quem que era o cara que tinha um raio aí, viu? Destrói o centro direto ali, já era. É, o jogo não foge muito do que era o Eis. Eu não lembro como é que faz para formar bando, né? Queria formar... Dividir ali as... Separar os... Ah, já foi. Separar o herói, tá ligado? Separar as classes. Continuar campanhas. Fazer a primeira parte da campanha. Mas é um jogo, assim como Age of Empires, um jogo muito legal, divertido, até para jogar... Fazer um co-opzinho na campanha ali. Eu vou ver se eu consigo... Uma parceria para fazer essa... Um pouquinho dessa campanha. Ah, vamos fazer esse prólogo aqui. E aí já vai dar para ter uma base. A campanha do Age of Empires, a versão remassa que saiu... Eu achei muito legal, velho. A dinâmica da campanha ficou bem legal. Parecia ser Teres. Faz muito tempo que você o enviou para o submundo, Arcanus. Voltou a travar batalhas antigas? Sim. Velhos inimigos. Ainda os vejo aqui. Você ganhou mais batalhas por Atlântida do que pode ser contado. Enfrentou adversários que nenhum outro homem ousou lutar. Isso foi há muito tempo. Hoje, os inimigos de Atlântida vivem apenas nos meus sonhos. Enfrento piratas fracos agora. É nisso que você acredita, Atlântida? Atlântida ainda tem inimigos. E é você quem vai enfrentá-los. Qualquer um que ameace minha casa ou minha família, em breve terá um lugar nos meus sonhos. Esses são inimigos ao contrário dos outros Arcanus. Não baixe a guarda. Tempos sombrios virão. E você é necessário. Arcanus, desperte. Almirante! Senhor! Sim? Avistamos terra no horizonte. Devemos chegar à Atlântida em breve. Excelente. Será bom rever meu filho, Castor. Piratas estão atacando a Atlântida e Poseidon. Parece escondido. Ih, já foi. Olha, cara. É, o FPS parece que não está muito suave não. Acho que vou ter que dar uma mexida. Agamemnon. O descontentamento do senhor Poseidon é claro. Temos que ajudar a quebrar o cerco à Troia. As tropas que enviamos agora terão sorte se chegarem antes que a luta termine. E mesmo que consigam, a única tarefa será mostrar a bandeira de Atlântida. Não é uma tarefa para o Almirante. Seria uma vergonha para Agamemnon se enviássemos um dos seus assistentes. Agamemnon. Queixa que não damos a devida atenção às colônias gregas? Não. Precisa ser você. Eita. O exército Atlântico está a caminho. Defenda o porto até que eles cheguem. Arcanthus é um herói. E muito melhor aumentar unidades míticas como o Kraken. Nem vi o que que rolou ali. Deixa eu ver aqui. Tava lendo aqui como é que é cada um. Lembre-se. Tuxutai adicionais podem ser treinados no campo de arqueios. Eu não quero... Ah tá, ele não tem nenhuma unidade naval para fazer ainda. É, treine reforça, defende o porto até o exército chegue. Opcional, treine um mais Tuxutai do campo de arqueios. Já fui, eu acho. Ih, já estão vindo já ali. Prostagma, vulo-me. Esmachin. Lêge, esvoli. É time. Os Oplitas são uma infantaria treinada na academia militar. Use-os para proteger seus Tuxutai vulneráveis. É isso que eu tava pensando agora. Tá bom, onde é que tá o centro aqui? Outro Kraken se aproxima. A ira de Poseidon é clara. Isso aqui é deles, né? Não é meu? Lêge, Prostagma, esmachin. Ai, esses caras aqui não atacam. Bom trabalho, mas fique de olhos abertos. Orthos. Use o poder de Deus, restauração para curar suas unidades. Não tem nem porque mexer, eu acho que já tem gente pegando madeira. Tragam aqueles petrobolos aqui. Já tem gente pegando madeira aqui, ó. Tem gente pegando outra parada ali. Ó, que massa. Deixa eu ver se eu consigo fazer grupos aqui. É ponto? Deixa eu ver, ponto 1. É isso mesmo. Ah, eu vim aqui. Ah, tá. Seus poderes de Deus estão localizados na parte superior central. Lêge, Orthos. É um grupo de desembarque. Rétimos. Lêge, Orthos. Vulome. Estou estranhando o jeito que movimenta aqui. Prepare-se, pessoal. Isso ainda não acabou. Rétimos. Orthos. Experimente aprimorar as armas e armaduras de suas unidades. Eu acho que eu vou deixar esses caras aqui e vou fazer uns aqui. Ahn. É, dá pra ver que esse prólogo aqui tu já tá com... É, se bem que eu não tô com muita coisa não, hein, pelo que eu tô vendo aqui Mas ele te deixa meio que pronto pra tu poder upar os caras, só pra dar uma brincada, né Os piratas não vão manifestar a planta dessa forma, o que eles estão pensando? Leia, isto Como é que faz pra esse cara arrumar ali, deixa eu ver Étimo Leia Outro Kraken se aproximando, reze pra que seja o último O grupo de desembarque de Vela Negra Outro Caraca, velho Que massa, velho Ixi, ali, ali matou, hein Ali matou, lege, orthos, pani Etimos Prostagma, lege, etimos, vulo me Orthos, prostagma, pani Prostagma, etimos, pani Tem reforço, tá, já fui treinado Mas tá aumentando ali, hein Etimos, vulo me Invoque o poder de Deus da tempestade de raios para dizimar piratas atacantes Ainda bem que tinha isso aí porque eu vacili, tinha que ter feito mais gente É legal, cara É legal essa campanha, é massa que deve ter vários tipos de poderes de deuses, né Provavelmente quando tu joga até o multiplayer ali, o PVP Cada um escolhe o deus aí da sua preferência, cada um deles tem um benefício, né Isso aí vai ser legal Isso aí já é muito diferente do age, que o age é muito mais batalha entre os exércitos, né Aí já tem a batalha entre deuses também, né Outra mensagem do Poseidon, Arcanthus As criaturas dele estão ajudando os piratas Pai, roubaram o tridente O quê? Sim, roubaram durante a luta Camos Não poderia haver sinal mais claro, Arcanthus Estamos perdendo o favor de Poseidon Devemos agir Irei para a Troia como você pediu Vou reaver aquele tridente Zetos Leve suprimentos a bordo e reúna os homens Vamos zapa Eu posso ir? Não, preciso de você aqui caso eles voltem Não se preocupe, isso não vai demorar muito Hum... Moderado, normal, difícil Um normal, hein Mas eu vou encerrando então, rapaziada Era mais para ter uma ideia da mecânica de gameplay Até porque o objetivo é mais mostrar desempenho Mostrar como é que está ali a... Principalmente o jogo graficamente, deu para ver que ele está bem bonito Ele está bem bonito mesmo graficamente Eu não sei qual a referência que a galera tinha, né Para... Se for ver, Age of Mythology é um jogo o quê? Dois mil e... Dois mil e quatro, será? Deve ser um jogo de dois mil e quatro, né E está bem, está bem... Está bem bonito mesmo O gráfico ele está parecido com o Remaster que saiu do Age aí também Ele é uma mistura, ele tem até o gráfico um pouquinho cartunizado, né Pior é que eu estou com vontade de jogar mais um pouquinho, hein, cara Para derrotar Camus, você vai precisar se ampliar Vamos fazer isso aqui que acho que agora... Agora que eu acho que o negócio vai ficar mais complexo Eu vou poder produzir as coisas também, né Para criar unidades, erguer... Acho que dá para fazer mais esse aqui É que aqui, infelizmente, a gente tem o hardware de gravação meio ilimitado E aí começa a dar umas travadas, né Os caras para catar madeira Já tem uns pegando uns bichinhos aqui E aí Bom, acho que não precisa fazer armazém, né Porque... Opa Não precisa fazer armazém porque a cidade está perto já, né Mas dá para fazer aqui, ó Fazer mais aldeões aqui Lêge Orthos Vulo me Orthos Vulo me Orthos Vulo me Orthos Bocai conhecimento demais O quê? Decton Próceche Tecton Próseche Próstagma Próstagma Pró... Lêge Meta leves Próseche Tecton Próstagma 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 Lêge Ésto Sera que vale a pena fazer já uma doc aqui? Próstagma Próstagma Tecton Próstagma 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 Cadê o cara? Morreu? Não, tá aqui O que é que precisa pra avançar aqui? Você deve construir um templo antes de escolher Caraca, meu mouse tá estre... Ah, que porra é isso aqui? Meu mouse tá estranho, cara? Agora acho que foi Caraca, que legal, ele tem uns... A gente tem uns... Uns, como é que se diz, uns... Não uns personagens, mas... Tem uns deuses até no... Cadê ele falando isso? Pô, bicho, esse movimento tá rápido, hein? Ih, achou lá... Ih, aqui morreu, hein? Ih, o cara tá perto, hein? Vamos ver se eu posso fazer o templo já Vamos avançar rápido, né? Então vamos fazer um military já, será? Vamos fazer um military e já vamos atacar o cara Pró-stagma? Já tem um... Ué... Agora, selecione seu centro urbano para avançar para a era clássica Para avançar até a próxima era e criar unidades mitológicas fatais, construa um templo Ahn... Deus da batalha e da matança, foco soldado e infantaria Aqui é foco cavalaria Chegou o Hermes Você pode escolher uma pré-definição no menu prioridades dos aldeões para distribuir automaticamente seus aldeões entre os recursos Ahn, legal Isso é legal Isso é legal, cara Ah, eles vão se movimentando de acordo com o que a gente tem, pelo visto O Catascopos é um batedor rápido Use-o para explorar o mapa e encontrar recursos e inimigos occupation Quem é oger? Lei Você precisa criar mais soldados para derrotar camos Construa uma academia militar E um campo de justiça E um campo de atinge É, eu queria ter feito, mas não sei se isso. Cadê os caras que estavam parados aqui? Próximos, Tecton. Próximos, Tecton. Legal. Vou deixar esses caras aqui no crentinho. Construa muros e torres para fortificar sua base contra ataques inimigos. Ao serem melhoradas, as torres dispararão flechas nos inimigos. O péssimo dos impermeis é só as gerentes. Com a ponta fechou ele. Próximo, vó, Lume. Ai, ai, tá. E aí? ETIMI TECTON TECTON Tinha um Pegasus ali Voltando madeira, eles estão indo já Pô, isso é legal, os caras vão... Eles veem como é que tá o avanço ali Como é que tá o... Como é que eu tô gastando madeira e as outras paradas Eu preciso fazer casa Lêge TECTON Aqui embaixo eu quero ver se eu faço uma torre Cadê os caras Ó, eles não vieram pra cá Próstar Prósteche Deixa eu ver aqui TECTON TECTON ÉTIMUS TECTON Vamos ver que outras unidades eu posso fazer TECTON TECTON Lêge TECTON Armaria pra melhorar os caras Ixi, eles já tome Crescendo pra cá já TECTON Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 E aí,